A quinta-feira chegou, sejam bem-vindos! Hoje é dia 25 de abril de 2019 e hoje no programa você vai aprender a fazer um cuscuz paulista de atum. Hum, delicioso, gente! Adoro cuscuz! E quem vai nos trazer essa receita é a Lisandra Castellani. E também vou ter a honra de receber ela, que é a rainha do rádio, gente, comando o rádio como ninguém. Patrícia Liberato vai contar sua trajetória, locutora, líder de audiência no mundo do samba. E olha, ela faz um trabalho incrível. Tem um programa maravilhoso e vai contar toda a trajetória aqui pra vocês, tá bom? Vamos começar então o programa de hoje fazendo uma receita deliciosa. Eu, particularmente, adoro essa receita. Não sei fazer, nunca fiz, mas adoro comer. E hoje eu vou aprender com a Lisandra. Cuscuz paulista de atum. Olha que lindo que ele tá! E deve estar mais gostoso do que nunca. Com a fome que eu tô já essa hora da manhã, fala a verdade, Lisandra! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada mais uma vez. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina, super fácil de fazer. Eu nunca fiz, gente. E eu adoro comer cuscuz paulista de atum. É muito fácil de fazer, bem facinho. E dá pra fazer de atum, de sardinha, caparão, frango, só de legumes, sem nenhuma proteína, se a pessoa quiser. Dá pra aprender fácil. Dá, facinho. Dá pra fazer pra hora do almoço agora? Dá. Dá? Vamos passar então os ingredientes? Vamos lá. Primeiro você vai precisar de meia cebola picada, que está aqui. Meia cebola picada. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Meia cebola picada. Essa receita é do cuscuz paulista de atum. Vai precisar também de três dentes de alho, que já estão picadinhos aqui. Eu adoro alho. Que negócio. Gente, comida sem alho pra mim não tem graça. Falamos juntas, inclusive. Três dentes de alho. Três colheres de sopa de azeite, que está aqui o azeite pra ilustrar. Três colheres... Tô salivando já. Três colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa rasa de colorau, que está aqui, que é o coral. Tá vendo? Olha. Colorau. Um pimentão picado. No caso aqui você usou o verde, né? É, mas pode usar de qualquer cor. O que tiver em casa. Isso. Coloquei justamente por isso. A cor que a pessoa tiver pode ser. Ótimo. Um pimentão picado. Uma lata de atum. Tem algum tipo de atum específico? Eu gosto do atum natural, sem o óleo. Sem o óleo. É, eu gosto, eu prefiro. É esse. Mas o que a pessoa precisa... Você prefere ele em pedaços ou não? Prefiro. Prefere em pedaços. Do que ralado. Tá, então essa é a sugestão da Lisandra. Uma lata de milho. Uma lata de milho. Adorei as forminhas de coração. É sempre as minhas caminhas. Uma lata de milho. Uma lata de ervilha. Aqui vem a minha dúvida. Olha, uma lata de ervilha. Hoje em dia, aliás, faz tempo, a gente encontra seleta de legumes. Eu posso substituir pela seleta? Não, porque a seleta tem batata. Ah, então não pode. Tem batata e tem cenoura e não vai nessa receita. Cenoura esquece. É, essa é em conserva, essa ervilha. Se ela quiser usar aquelas ervilhas frescas que a gente compra congelada, pode ser também. Não tem problema também. Não tem. Ótimo. Vai precisar também de 220 gramas de palmito picado. Tá aqui, junto com o ovo. Eu deixei essas rodelinhas exatamente pra gente decorar. Mas ele é picadinho, tá bom? Isso aqui não tem, ó, mas... Pra finalizar o prato. Pra finalizar o prato. Só deixar umas cinco rodelinhas só pra finalizar. Entendi. 150 gramas de azeitona verde picada. Cadê a azeitona verde? Aqui. Gente, eu tô cega, hein? Se fosse uma cobra, me picava. Olha aqui, ó. Azeitona verde picada. Voltamos para o ovo, ilustrado aqui, através de um único ovo. Porém, são seis ovos cozidos picados. A mesma coisa, ó. Eu deixo um ovo separadinho pra fazer umas rodelinhas pra colocar em cima. Pra finalizar o prato. Sal a gosto, orégano a gosto, vai precisar de meio litro de água, três xícaras de farinha de milho, que está aqui, três xícaras de farinha de milho e molho de pimenta a gosto. Agora a gente vai para o preparo. Isso. Por que que eu falei pra deixar separado? Porque assim, nós vamos usar... Eu trouxe essa forminha pra fazer individual. O charme, essa forminha. Você comprou aqui no Brasil? Comprei. Naquelas lojas de R$ 1,99. Você tá brincando? Não, é de silicone. Olha que charme isso, gente, pra você fazer o cuscuz individual. E as confeiteiras fazem bolo, né? Que gracinha. Muito fofinha, né? Muito fofo, muito. E porque quando a gente vai montar numa forma grande, antes da gente começar a fazer a receita, a gente tem que colocar os ovos e o palmito embaixo. Ah, então começa pela parte de baixo. Isso. Quando você vai fazer decoração... Tem gente que gosta de colocar pimentão aqui do lado. Eu não coloco tomate nessa receita fresco, porque eu tenho medo que azeda, sabe? Se você não come na hora, ele solta aquela água. Eu particularmente não gosto. Essa receita pronta dura quanto tempo na geladeira? Ah, uns quatro dias. Se dura mais. Não mais do que isso. Porque ela começa a ressecar por conta da farinha, não fica tão gostoso. Então, antes da gente refogar, a gente cozinha os ovos, né? E faz a decoração que quiser em cima. Como é que a gente começa a receita pra fazer? Nós vamos em uma panela grande, tem que ser grande, pra caber essa quantidade de coisas. Nós vamos refogar o azeite, a cebola, o alho e o pimentão. Tudo junto. A gente refoga. Azeite, cebola, alho e pimentão. Isso. Tá. Logo em seguida, a gente coloca o colorau. Pra quem tá fazendo alguma receita em casa que usa colorau, é sempre importante refogar o colorau ou no azeite ou no óleo, senão ele não solta a cor que ele precisa. Se não, ele fica com bolinhas. Então, a gente, em seguida da cebola e do alho, a gente coloca o colorau. Tá. E aí, nós vamos acrescentando todas as outras coisas. Milho, o atum, o arvilha. Por último, eu deixo os ovos picadinhos e a farinha. Ah, por último entra a farinha e o ovo. Isso. Aí você vai refogar todas as coisas e vai acrescentar a água, o sal. Meio litro de água. Isso. A pimenta, o molho de pimenta, o orégano e vai temperar. Tem gente que gosta do cuscuz mais picante e tem gente que não gosta. Eu gosto de picante. É, aí vai do critério da pessoa. Tem gente que não gosta de colocar pimenta nenhuma, né? E aí, deixou ferver, depois que deixou ferver uns cinco minutos, aí a gente vai acrescentar os ovos picados e finalizar com a farinha de milho. Finaliza, deixa refogar uns cinco minutinhos também. Já tá pronta, aí é só colocar nas formas de buraco ou nas formas individuais. E levar pra geladeira? É, levar pra geladeira por quatro horas. É isso, cuscuz. Não vai ao forno? Não. Jurava que ia ao forno? Não. Meu Deus do céu. Não, porque a farinha de milho, ela... Você refoga tudo, né? E aí você finaliza com a farinha de milho e ele adoresce. Quanto tempo depois que eu colocar na geladeira, eu posso desenformar pra servir? Olha, eu... Esse aqui foi tão rápido que eu fiz hoje de manhã. Eu até coloquei ele um pouquinho no freezer. Baixou a temperatura, você já consegue virar. Você não precisa nem untar a forma nem nada. É só colocar e ele solta sozinho. Meu Deus, olha só que maravilha isso. Tá super fácil de fazer cuscuz. A maior dificuldade que as pessoas têm de fazer o cuscuz... E o pessoal vem de caro o cuscuz, hein? Hoje em dia foi comprar o cuscuz, era mais de 50 reais, gente. É porque os ingredientes, se você colocar em conta, assim, palmito, azeitona, atum... Não é barato mesmo. É muito mais do que 50 reais. Você vê, aqui eu acho que tem uns 2 quilos, mais ou menos. Não, esse cuscuz que você trouxe é bem grande. Serve quantas pessoas um cuscuz desse tamanho? Ah, aqui, umas 15. 15 pessoas? Porque se você colocar uma fatia a cada pessoa, se a pessoa comer um montão... Eu tenho um primo meu que no Natal, metade do cuscuz forre. Meu Deus do céu, eu sou igual o teu primo. Eu ia ler, né? A gente já senta com o teu primo e já arrasa no cuscuz. Eu costumo dizer, assim, que as minhas receitas... Por exemplo, não é cuscuz paulista de atum, é cuscuz paulista do tio Guilherme. Assim, sabe? Cada receita que eu faço... Cada pessoa da família que come mais, ela já coloca o nome. Aí chega no Natal, eu quero isso, eu quero aquilo. Você aceita encomenda para cuscuz? Por enquanto, ainda não. Ainda não. É, o meu ateliê está ficando pronto, por conta das festas, eu acabo não construindo. Mas dentro do seu cardápio, você inclui o cuscuz? Tem, tem cuscuz paulista também. Eu posso experimentar? Claro, principalmente na festa junina, tem. Eu tenho cardápio junino. Ah, é? Está chegando, hein, gente, festa junina? Isso. Então, enquanto... Por incrível que pareça, né? Já estamos terminando o mês de abril, vem mais, já é junho. É, já fechei já alguns cardápios juninos. Olha a apresentação que linda aqui a Lisandra Castellani fez para vocês. Olha, ainda colocou aqui de quebra uma folhinha verde com palmito e azeitona. Vamos lá, vamos experimentar. Gente do céu, estou salivando de verdade. Nossa senhora. Ó. Aqui. Bem saboroso. Ó. 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 Pimenta. Vou pegar a pimenta. Cadê a pimenta, Aline? Eu tenho molho de pimenta. Cadê a pimenta? Tá aqui a pimenta? Aqui? Deixa eu pegar a pimenta. Cadê a pimenta? Achei a pimenta. Gente, vou abaixar um minuto. Foca na Lisandra que ela vai passar o contato dela, que está maravilhoso. Nós estamos aqui no ABC, mais precisamente na região de São Caetano. Nós trabalhamos com buffet em domicílio. Nosso buffet chama Anastácia. Vocês me encontram no Facebook como Lisandra Castellani barra buffet. Anastácia. E no Instagram como Anastácia Buffet. E nosso telefone de contato, nosso DVD é 11 9 48 18 11 40. 11 9 48 18 11 40. Olha o que eu aprontei aqui, gente. Já pus uma pimentinha aqui, ó. Olha aqui, vou comer mais uma vez, ó. Eu coloco suave a pimenta, porque primeiro tem gente que não gosta e às vezes tem pessoa que tem alergia, sabe? Então, é um maneiro. Mas eu deixo separadinho assim. Aplausos para esse cuscuz delicioso. Meu Deus, está molhadinho. Olha aqui, ó. Deixei separado. Olha como ele é fácil. Posso desenformar esse? Claro. Deixa eu ver. Só vou pegar um prate. Vamos guardar na pimenta. Muito bom. Muito bom. As pessoas, assim, a maior dificuldade para quem faz cuscuz é na hora da farinha. Vou pegar mais um prato. Sim, acho que tem aqui embaixo. Deixa eu pegar mais um. Porque às vezes, se a pessoa coloca farinha demais, o cuscuz fica seco e você pode perceber que o meu cuscuz ali não é seco, ele é molhadinho. Está molhadinho o cuscuz dela. Olha, eu vou desenformar, tá? Primeiro você faz assim. Pega o prato aqui. Vira aqui e pisa. Ó, olha aqui, ó. Vamos focar aqui, ó. Ó, vamos desenformar. Um, dois, três e... Olha que lindo, gente. Adorei. Muito bonitinho. Muito fofinho, né? É charmoso demais. Às vezes a pessoa quer fazer um jantar na casa dela, porque eu acho assim, muitas comidas são valorizadas que não são as nossas. Estou com o homem, vocês estão vendo, né? Então, cuscuz paulista de atum, ou seja, de camarão, ou de frango, ou só de legumes, é uma coisa tão fácil de fazer. Muita gente gosta. E a apresentação, se você colocar num prato bonitinho, com uma decoração, fica tão bonito de entrada, né? E às vezes a pessoa está acostumada a fazer só a salada. Só. Mais um cuscuz desse faz a diferença. Faz. Não é? Uma delícia, né? Como chama sua filha? Flávia. Beijo, Flávia. Linda a filha dela. Nossa, gente, tá delicioso isso. De comer rezando. Me diz uma coisa, você tem compromisso pra esse sábado? Esse sábado, eu tenho, infelizmente, é o show, né? É o show. Você vai perder o show? Você não me fala. Eu tenho três festas no sábado e duas no domingo. Bens a Deus. Mas olha, você que estiver na região do Grande ABC, vai ter a festa que é... Bom, eu não chamo de festa, porque é a Feira da Fraternidade. Aliás, é uma feira super tradicional da região do Grande ABC, mais precisamente da cidade de Santo André. E ela está de volta, gente. E olha o recado que eu trouxe pra vocês. Oi, pessoal. Sou Maurício Manieri. Queria convidar você e sua família pra assistir o meu show Classics. O espetáculo que vem emocionando o Brasil. É, vai ser sábado, 27 de abril, às 8 da noite, no Paço Municipal de Santo André, junto com a Feira da Fraternidade. Ó, Feira da Fraternidade, uma feira super tradicional. Você pode ir com a sua família, super segurança, uma super estrutura. E você vai assistir um show maravilhoso, onde eu vou cantar os meus sucessos. E vou cantar também grandes hits dos anos 70, 80. Músicas românticas maravilhosas, ó. Como essa daqui, ó. Você vai ficar de fora de clássicos? Não pode ficar fora de clássicos, né? Então é o seguinte, ó, 27 de abril, 8 da noite, no Paço Municipal de Santo André, na Feira da Fraternidade. Espero vocês. Valeu. Beijo, amor, estarei lá dia 27. Gostoso ouvir o maridão mandar beijo, né? Ah, super. Eu também recebo beijo, gente, também sou plateia, também vou estar lá assistindo, não é? Claro, certeza. Fora as barraquinhas, tem várias barraquinhas que vão estar lá, deliciosas de comida, de tanta coisa legal, gente. É um evento para a família. Reserve na sua agenda, depois de amanhã, dia 27, porém o evento vai acontecer dia 27 e 28. 27 tem o show do Maurício e dia 28 continua a Feira da Fraternidade, uma feira super tradicional aqui da região do ABC, tá bom? Lisandra. Obrigada. Muito obrigada, viu? Sucesso para você. Obrigada. Parabéns pela filha que é linda. Obrigada. Parabéns pelo cuscuz que está delicioso, gente. Já comi quase tudo. Daqui a pouco a gente volta com mais Revista Mais. Ela é líder de audiência no mundo do samba. Na verdade, todos os artistas a conhecem. É aquela pessoa amorosa que acredita quando ninguém acreditou, porque uma coisa é fato. Depois que o artista se tornou famoso, todo mundo conhece, já tocou no rádio, todo mundo fala que foi responsável pelo lançamento do artista, concorda? Porém, ela acredita antes de todo mundo. Estou falando de Patrícia Liberato, que ela vai contar a trajetória do sucesso dela aqui, agora para vocês. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Adorei essa apresentação maravilhosa. É verdade, não é? Você concorda comigo? Concordo. E você sabe muito bem tudo isso, afinal de contas, você é casada com música, é filha de música. É verdade. Exatamente isso. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, é uma honra tê-la aqui conosco, porque eu quero que você conte como você iniciou sua carreira no rádio. Um veículo que eu, particularmente, sou apaixonada e que eu também nasci nele junto com o meu pai. Que legal. Admiro demais. Quem faz rádio, gente, faz qualquer coisa na vida. Pois é, é verdade. Não é? É isso mesmo. Eu fui conhecer uma rádio no interior, eu morava em São Paulo, e aí o meu pai resolveu mudar para o interior, nos anos 80, e eu fui conhecer. Eu era aquela chata da adolescência, que só falava de música. Eu não era aquela menina que falava de roupa, de cabelo, de acessório, de meninos. Eu era a chata da música. Mas música sempre do samba ou música de palma geral? Não, não. De toda, de toda, todo estilo musical, todo... Eu sempre gostei de pop rock, né? Como eu sou dos anos 80, assim, cresci nos anos 80, eu sempre curti pop rock. E aí, eu comecei a trabalhar com samba em São Paulo. Quando eu comecei a fazer rádio, uma rádio chamada Cruzeiro do Sul, é... Quantos anos você tinha? Eu tinha 15. 15 anos? 15 anos. Eu comecei a trabalhar com pop rock, na efervescência do pop rock nacional, quando estava começando tudo aquilo. E aí, eu trabalhei em duas rádios no interior. E te deram emprego aos 15 anos de idade? Menor de idade? Pois é, menor de idade. Ah, mas naquela época, bem, na época da Pedra Lascada, como eu falo, as pessoas... É porque assim, eu cheguei, eu tinha uma amiga, eu fazia o segundo grau e a minha amiga falava, nossa, você só fala de música, você gosta de música, não sei o que. Eu falava, é, você conhece uma rádio? Você já foi em alguma rádio? Eu falei, não, nunca fui em rádio nenhuma. Falou, não, então eu vou te levar pra conhecer. E no domingo, Adriana. Tem amizade até hoje? Não tenho mais, perdi o contato com ela, infelizmente. Mas ela foi a responsável. E aí, eu fui conhecer a rádio num domingo. E aí, naquela época, não tinha internet, né, que era 85. E eu vim falando uma série de coisas que estavam acontecendo em São Paulo e tal. E aí, eles acharam que eu entendia alguma coisa de música. Mas é porque eu lia muito, eu tenho tios músicos, pai músico. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu fui fazer o teste com o ouvido musical, apesar de eu não saber tocar instrumento nenhum, nem cantar. Eu consegui fazer algumas técnicas que o rádio pede, justamente por ter ouvido musical. E aí, no fim, eles estavam precisando de folguista, deu certo e eu comecei lá. Cuidado com a sub, cuidado, eu sempre digo, cuidado com o sub, gente. Não é? Entrou de sub e ficou até hoje. É verdade, é isso mesmo. Não é? Agora, você disse que sempre admirou, sempre se envolveu com o pop rock. Isso. Porém, hoje, aliás, há muitos anos, você virei do pro ramo do samba, pagode e carnaval. É. Como foi a migração? Então, aí, quando eu vim pra São Paulo, em 89, eu deixei, meus pais ficaram no interior e eu vim pra São Paulo pra estudar. E aí, eu precisava complementar a renda e fui procurar rádios pra fazer. Aí, eu passei num teste na Rádio Globo, que depois virou Rádio X, que hoje é CBN e tal. Mas, aí, eu tinha que abrir... Foi Excélsior antes, né? Antes, nossa, mas é... Meu pai trabalhou no céu. Eu ia direto, né? A máquina do som, maravilhosa, a programação incrível. Eu ia direto na Excélsior. Excélsior era mágica, né? Na Rua das Palmeiras. Pois é. E aí, eu fiz um teste lá, mas eu tinha um outro emprego e não podia largar o outro emprego. Era pra complementar. E aí, eu fui conhecer a Líder FM, que é uma extinta rádio sempre 4.1, que era em Guarulhos. E passei no teste, mas era pra eu trabalhar com o sertanejo de samba. Eu nunca tinha trabalhado com rádio popular. Mas, enfim, precisava pagar contas. Eu falei, vou fazer. Aí, comecei a conhecer o sertanejo, na época, assim, do boom de Chitãozinho Chororó e do Leonardo e tal. E aí, eram duas horas de sertanejo e duas horas de pagode. E eu não conhecia o pagode. Fui conhecer e aí, o que aconteceu? O samba me abraçou, né? O pagode me abraçou. Porque deu muito certo. Eu fui conhecer as casas noturnas que tinham em São Paulo, as pessoas que tinham, que faziam o segmento mesmo. E aí, eles... Na verdade, eles me adotaram. E aí, com o conhecimento do rádio, do pop rock e tal, aí, enveredei por isso e deu muito certo. E você sabe que os artistas desse segmento, eles têm um carinho tão grande pela Patrícia. Eu já encontrei várias vezes a Patrícia em eventos e vi a forma, a gratidão no olhar e na atitude que eles têm para com a Patrícia. E isso, eu acho que não tem preço, né? Ah, eu fico tão feliz com isso. Porque, assim, eu faço as coisas com muito carinho. E eu... Uma coisa que eu sempre costumo falar, existem os grandes do segmento, né? Mas os pequenos, eles trazem essa capilaridade e fazem com que a coisa aconteça. E é preciso jogar luz nessas pessoas, né? E, às vezes, não. Geralmente, o pequeno de hoje se torna um gigante de amanhã. Exato, exatamente. Então, assim, a gente precisa dar a luz para as pessoas que estão começando. A gente precisa jogar o foco nessas pessoas para mostrar o que é que está... E, assim, o mercado, ele é muito difícil, né? Porque, assim, quem tem dinheiro vai lá e acontece. E quem não tem dinheiro, mas tem talento, que é a maioria. As pessoas não imaginam como funciona o ramo musical, né? O segmento artístico. Às vezes, as pessoas... Ai, não está tocando no rádio. É uma longa história. Exato. Né? Longa. Por falar em rádio, já que nós estamos falando de rádio, eu quero que você conte do seu programa, que hoje está na Band, que é o Papo Reto. É isso? Isso. A gente faz o Papo Reto. Porque, assim, eu fiquei 25 anos na Transcontinental, que é uma emissora conhecida pelo Samy Pagode. E aí, eu resolvi mudar de vida, não queria mais trabalhar todos os dias. Algumas rádios me chamaram e uma delas é a Band, que é a rádio que eu via quando eu era adolescente. A Band FM. Band FM, 96.1 para São Paulo. E aí, eu comecei a fazer com o Café. E aí, o que a Karina e o Murilo... Com o Marcelo Café? Marcelo Café, que é um amor, meu parceiro. Beijo, Marcelo. É, ele é incrível. E aí, a direção, o Murilo, que é o meu diretor, e a Karina, que é minha coordenadora, disseram assim, a gente quer que você bata papo com os ouvintes, como você sempre fez, traga eles pro colo, como você sempre fez, só que usa o que você posta nas redes sociais, porque isso dá muito certo. Que é falar de relacionamento, falar de, enfim, de empoderamento feminino. Eu não gosto dessa palavra, mas, enfim, a gente tem que fortalecer a autoestima feminina, etc. Então, aí, virou o Papo Reto, que a gente coloca um tema semanal e dá super certo. Qual foi o papo mais reto que você já teve na sua vida? Papo mais reto? Ai, meu Deus, de enfrentamento, de relacionamento mesmo, eu acho, assim, de quando as coisas não estão dando certo, você chegar e enquadrar, vamos dizer assim, a pessoa pra poder ou continuar ou ficar. O mais reto mesmo, o mais difícil pra mim, foi quando eu me separei de um casamento de 17 anos, e aí, um dia eu tive que chegar e falar, olha, não tá dando mais, mas é isso sim foi um papo retíssimo, foi difícil. Não teve curva? Não, não, as minhas conversas não têm curva, Isa, não consigo. E nem ré? Não, muito menos. É só pra frente, a minha estrada só anda pra frente. E aí, complementando isso, depois desse primeiro mês do Papo Reto com o Café, aí o Betinho, que é conhecido pelo Axé, Roberto Rampazio, me convidou pra fazer com ele o Festa da Band, que é um programa leve, totalmente musical, e a gente fala um monte de coisas que acontecem nas redes sociais durante a semana. O programa é os sábados e domingos lá na Band, e aí é pra todo o Brasil. Qual horário? É do meio-dia às duas, o Festa da Band, e o Papo Reto é às sextas-feiras, das 14h45 às 17h. Que delícia. Bom, a gente tá falando de samba, estamos falando de carnaval, falando de rádio, mas se hoje eu chegasse pra você e dissesse, Patrícia, qual é a sua próxima meta? Qual seria ela? Minha próxima meta é ser feliz, Isa. O que me fizer feliz é onde eu tô indo, porque assim, depois de tantos anos casada, depois de tantos anos na mesma empresa, trabalhando... 25 anos você ficou na Transcontinental. 25 anos na Transcontinental. Então, assim, chega um momento da vida, na faixa dos 40, que é a faixa que eu tô, você não quer mais perder tempo, e você começa a analisar o que você fez que foi positivo e o que dá pra melhorar ainda, entendeu? Então, a minha meta, não tenho nem meta profissional, o que vier, o que as pessoas vierem convidarem, eu achar que não vai tomar o meu tempo com a família, não vai me desgastar, etc., eu tô lá. Agora, a meta principal é viver mais com a minha família e ser feliz, é isso, é ter paz, entendeu? Paz é um negócio que não tem preço. Não tem preço, né? Não, não tem preço. Bom, você disse que começou curtindo pop rock, enveredou pro samba, pagode, carnaval, mas eu quero saber o que você ouve dentro do seu carro. Dentro do meu carro eu ouço pagode alguns, não são todos, e uma coisa assim, você tem uma parceira incrível com uma amiga minha aqui, que é a Lê, eu sempre fui exalta maníaca, eu tô falando isso por causa do Pinha, enfim, do Exalta Samba, isso assim, o Exalta, quando eu não ganhava CD da gravadora, do escritório, eu ia comprar o CD. Olha que legal. Então, assim, era um dos poucos artistas, um dos poucos grupos que eu fazia isso. Ouço o samba, assim, algumas coisas eu curto bastante, mas por causa do trabalho, mas a minha grande paixão é black music. Black music? Black music. Qual artista que é a sua referência de black music? Ai, são tantos, eu tenho uma música que eu amo que chama, que é Let's Get It On, do Marvin Gaye, que seu marido canta maravilhosamente bem. Adoro essa música, adoro, obrigada. E assim, tudo que for de black music, eu tô, tanto é que outro dia eu pedi pro Pinha, inclusive, uma lista lá do Spotify que ele tinha aqui dos amigos. E ele é bom pra escolher essas músicas, né? Nossa senhora. Um dia a gente foi comer um churrasco na casa deles, e aí o Maurício tava junto, e aí ele baixou um playlist lá de R&B, de black music, nossa, era um sucesso atrás do outro. E eu acho que muitos desses sambistas, talvez eu esteja falando besteira, né? Não entendo de música, mas a referência às vezes que eu vejo é que alguns desses sambistas brasileiros pegam referências de black music. Pega, o Pericles pega, o Tiaguinho pega, o Ferrugem pega. Eu lembro que nos anos 90, uma vez eu fui gravar um programa do Raul Gil, e só pra contrariar na época ainda, tava com o Alexandre Pires e o Fernando. E aí eles estavam lançando um novo trabalho, mas aí eu lembro que a referência na época era que o Alexandre tinha mudado um pouco, assim, as nuances da forma de cantar justamente pela, puxando mais pra black music. Aí um dia eu fui na gravação do DVD da Ana Clara, que é uma outra amiga querida cantora, e aí encontrei com o Alexandre e ele lembra exatamente disso. Ele falou assim, ó, você foi a única que percebeu. Eu falei assim, bom, não sei, é porque o meu ouvido ele fica ali, não adianta, não fico procurando. Mas eu lembro que o Alexandre cantou nos anos 90 e naquele momento eu senti diferente. Eu falei, ah, tá, então aqui ele já tá vindo uma outra forma de cantar. E aí virou referência pros outros artistas que estavam chegando também. Você falou que você é exalta maníaca. Isso. Qual a música que você mais gosta do exalta? Ah, que dificuldade! São tantos sucessos, né? Difícil escolher, né? Teve uma vez que eles estavam lançando um trabalho, que eu não lembro qual que é, que o Pinha e o Pericles chegaram, porque era sempre assim, era sempre os dois, e aí depois o Tiago, eles que vinham fazer rádio, vinham fazer divulgação. Aliás, foi o Pinha que escolheu o Tiaguinho? Foi. Hoje o Tiaguinho. Exato. É, pra fazer parte, pra ser parte integrante, membro integrante do Exalta Samba. Exatamente. E aí, o Pinha e o Pericles me chamaram num canto lá na Transcontinental, antes da gente entrar no ar, e eles disseram assim, ouve essa aqui, que era Até o Sol Quis Ver. Ah, é linda essa música. E eu fiquei apaixonada por essa música. Eu gosto de todas, mas assim, essa é maravilhosa. Que legal, Pathy. A Pathy, é uma delícia acompanhar a Pathy nas redes sociais. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é arroba Pathy Liberato, é fácil, me segue lá. Às vezes as pessoas começam a falar assim, nossa, mas você tem raiva dos homens? Você fala mal de relacionamento? Não, gente, não é nada disso. A minha vida pessoal é uma outra história, mas acontece que assim, eu tenho umas amigas que às vezes fazem umas coisas que machucam a si próprias, então... Te irritam? A mim me irrita, sim, porque eu sou daquela amiga que fala, você não tá vendo que o negócio tá errado, não tá vendo que a pessoa tá fazendo isso e isso com você. E aí eu pego e posto umas coisas, mas assim, as pessoas acham que tem a ver com a minha vida e não tem a ver com a minha vida pessoal, gente. Tem a ver, assim, com coisas que eu vejo e eu gosto de dar um toque pras amigas. É tipo o que eu faço no rádio, só que agora eu uso a internet. Papo reto com Patrícia Liberato e Marcelo Café. Quando vai ao ar? Vai ao ar às sextas-feiras, das 14h45 até às 17h. Como a gente participa do programa? É muito fácil, é só mandar pra gente mensagem pela rede social, pelo Instagram da Band também, arroba Band FM, ou então no nosso WhatsApp, 94601333. Aí manda mensagem de áudio que a gente coloca no ar e a gente fica debatendo em cima, é uma delícia. Ó, papo reto. Tá combinado, hein? Adorei, Pati. Adorei, Isa, obrigada. Sucesso pra você, parabéns pelo seu trabalho. Amém pra nós. Tá linda. Um beijo pra todos. Muito obrigada. Ficou ótima essa cor em você, usa mais vezes. Ah, obrigada. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada. Acabou, gente. Passou rápido, né, o programa de hoje? Mas amanhã tem mais, sexta-feira, pra encerrar a semana. Olha, o programa de hoje foi maravilhoso. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Hey, what's going on, man? Yeah, she said. Yeah. Yeah.